E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez estamos em frente à paróquia Divina Pastora que fica na cidade Cardeal da Silva, no interior da Bahia. E esse é um voo rápido para fazer mais um registro para você que acompanha nosso canal e apresentar mais uma cidade da Bahia. Lembrando que esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. E eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e eu produzo imagens de vídeo e também fotografias para serem vendidas para clientes de todo o planeta. Se você quer aprender como eu faço esse ofício, se inscreve nessa comunidade e ativa o sininho das notificações que por aqui vou dar dicas para quem deseja viver como eu, ganhando dinheiro com a minha arte. E já aproveita para baixar seu ebook de graça com endereço de 50 agências onde você pode disponibilizar suas imagens para venda. Mas se essa atividade você não conhece e não sabe como começar, então assista o meu treinamento onde detalho tudo direitinho para você começar a ganhar em dólar hoje mesmo com a venda das suas imagens. Link na descrição e também por esquerda e code na tela. Mas o negócio é o seguinte, estou na cidade de Cardeal da Silva, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital salvador. Segundo dados do IBGE, a população estimada é 9.395 habitantes. A cidade de Cardeal da Silva era um território do município de Entre Rios, que fica bem pertinho daqui. O local foi desmembrado em 1962 e no ano seguinte houve a sua emancipação. Cardeal é cortado pelo rio Iambupe e você já sabe o que é que acontece com cidades ribeirinhas, que tem sempre aqueles problemas de enchente que alagam a cidade e aquele miserê deixando moradores desalojados. Agora pense em uma cidade limpa, com as ruas todas limpinhas e uma população gente fina pra caramba. Outro fato curioso da cidade de Cardeal da Silva é o baixo índice de violência na cidade. Então se você está querendo morar em uma cidade tranquila, é aqui o local. Outro evento famoso que acontece na cidade são as Cavalgadas. Também com essas belas paisagens, tem mesmo que ser um excelente passeio. E daqui de cima a bordo do Mini 2 da DJI, podemos ver esse mundão de verde. Esse drone é magnífico e fácil de pilotar. Se você tem interesse em ter uma aeronave dessa, vou deixar o link na descrição. E também na descrição está o link do Mini 3, que é o novo modelo com maiores recursos. Vale a pena conhecer esse equipamento. Mas e você, já conhecia essa cidade? Conhece alguém dessa cidade? E se você conhece, indica esse vídeo para a pessoa assistir. E também deixe aí nos comentários o que está achando no nosso voo. E essa aqui é a Praça de Vila Pastora. Além da igreja, tem um parquinho para as crianças, um campo de futebol e um teatro municipal. Legal isso. Fico sempre orgulhoso de cidade onde há espaço para manifestação cultural. E uma parada rápida aqui na gravação para fazer umas fotos. E você já sabe que essas fotografias e esses vídeos, eu coloco em agência de estoque para ser vendido para clientes do todo o planeta. Agora vou falar uma coisa para você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal. Toma vergonha nessa cara, rapaz. E sapeca o like aí. E também se inscreve para acompanhar nossos voos. E aí, vai se inscrever ou não vai? E aí, muito obrigado por assistir mais um episódio das nossas andanças pelas cidades da Bahia. Aqui abaixo tem mais alguns voos que eu vou deixar para vocês assistirem. Onde mostra outras manobras com o Mini 2. Agora, acabou o milho. Acabou a pipoca. E eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.